Fala galera, eu sou o Fabrício do MotorRede e hoje o vídeo é Você sabia que a partir de 2016 o freio ABS é obrigatório? Confere aí O freio ABS é responsável pelo antitravamento da roda E como ele faz isso? As suas pinças vão mordendo o disco rapidamente Evitando um deslizamento da roda Ou seja, se você está a uma velocidade acima de Seja lá qual for a velocidade acima da velocidade permitida E vamos dizer que a pista está molhada E você precisa frear porque vai dar alguma merda na sua frente Ela vai evitar uma colisão bem pior do que com o freio sem ABS Ou seja, ela vai fazer essa frenagem rapidamente Para não dar aquela chance de deslizamento da roda E isso é muito comum de ocorrer com motos que não tem freio ABS Pois o freio e o pneu trava E na pista molhada ele vai deslizando até, sabe Deus, aonde E aí E aí E aí A nova norma Começa a valer a partir de 2016 Mas ela já não chega com os pés na porta assim das fabricantes Ela tem até 2019 para se adaptar a ela Ou seja, em 2016 somente 10% da sua linha de produção Deve conter o freio ABS ou CBS Já em 2017 passa para 30% 2018 para 60% E 2019 para 100% da produção com o freio ABS ou CBS Agora, essa lei já não vale para motos off-road Ou seja, que não circulam nas vias urbanas E também outros tipos de motos Agora uma coisa que nem todo mundo deve saber É que essa lei também atinge motos importadas Ou seja, não espere que uma moto importada não conte com o freio ABS E possa sair na livre assim, né Mas acho que todas as importadoras Todas as fabricantes já vêm com esse modelo ABS E um método para ter certeza que essa lei está sendo cumprida É que a Contran pede que a cada seis meses Seja enviado um relatório de unidades que estão sendo produzidas Com o freio ABS E quem não cumprir pode ter a licença CAT suspensa E hoje a gente falou sobre a nova lei ABS Que entre em vigor a partir de 2016 Caso você curtiu nosso vídeo Confere nossos outros vídeos também Porque tem muito material aqui sobre o mundo das motos Novidades, tudo que você precisa saber Se realmente gosta Agora, se realmente curtiu mais ainda Compartilha, curte, espalha a boa nova E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!